Rua Selvira, irmã Dulce, e aqui uma cena que está se tornando comum na capital do estado do Piauí, ou seja, um corpo estendido no chão. São policiais da delegacia de homicídios, estão neste momento, exatamente aí, fazendo a perícia no corpo de um homem que está sem vida, muito sangue, ao lado do corpo uma arma e várias garrafas, latas de bebidas. É que cerca de cinco homens bebiam nesta residência e de repente aparece um deles sem vida. Mas o que aconteceu aqui na irmã Dulce? Este homem foi assassinado? Este homem tirou a própria vida? Quem vai dizer é exatamente o tenente Santana, ele que está de serviço, saindo agora ao lado de vários outros policiais lotados na companhia independente do Promorá. Tenente, o que é que realmente aconteceu aqui? Este homem tirou a própria vida? Este homem foi assassinado? É possível se dizer? É, não dá para afirmar, porque nós sabemos a informação agora pela manhã, em seis horas da manhã, que houve um homicídio aqui na irmã Dulce. Chegamos até o local, foi constatada a veracidade, que realmente houve homicídio. Nós estamos com quatro pessoas aqui detidas, que se encontravam com ele bebendo, a noite toda bebendo. Um deles relatou que foi roleta russa. Depois ele disse que não estava no local. Então nós não podemos afirmar, a perícia já se encontra aqui no local, ele vai, vamos conduzir eles à central também, para que ele possa dar mais esclarecimento ao delegado. Está certo, os homens são esses aqui, vamos ver se eles dizem alguma coisa. Sim, você pode processar. Você está no local, está só, meu amigo, o que aconteceu aqui? Processo, eu estou falando, eu vou mostrar o processo. Processo, o que aconteceu aqui? Você estava bebendo com esse rapaz? Eu não sou ladrão, não. Não sou ladrão, não, rapaz. A gente está só lhe perguntando o que aconteceu aqui. Estou falando. Sim, o que aconteceu aqui? E é valente, ó, é valente. Ele estava na cena do crime, a pergunta é, o que aconteceu? Ele aí, ó, ninguém está chamando ele de ladrão, ninguém está dizendo que ele fez nada. Está apenas se perguntando, porque ele estava na cena do crime. Ele é um dos homens que bebia nesta residência, quando de repente aparece esse outro aqui. Você quer dizer alguma coisa, amigo? Você estava na cena do crime, ninguém está lhe acusando. O que aconteceu na sua opinião? Eu não estava acusando o crime, eu estava na minha casa dormindo, só experimento isso. Você não estava aí? Não estava, eu estava na casa dormindo, estava bebendo junto, mas depois todo mundo foi dormir. Mas você esteve aqui? Não. Você estava bebendo junto? Na minha casa. E por que você acha que está aqui? Não, eu estava na minha cabeça, todos bebendo junto, saíram todo mundo, ninguém tem nada a ver não. Todo mundo estava bebendo, todo mundo foi dormir. Vocês estavam juntos ou não estavam? Não, eles mesmos próprios afirmam que estavam todos a noite, todos bebendo, todos cinco bebendo juntos. Agora negam? Agora negam que foi, no começo da noite já deixaram, ele estava aqui sozinho, né? Mas só que o menor aqui afirma que foi roleta roça e ele disse que não estava no local. Depois ele disse que não estava mais no local. Aí depois afirmou que foi roleta roça. Depois eles já estavam dormindo na mesma casa. Aí só ia uma investigação da polícia civil para que possa esclarecer esse fato. Um homem é encontrado sem vida na capital do estado do Piauí. Pastor! Na lente! E estou na tela da TV Antena. Não, 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 não. Dá! Shhh!